E aí Açaí Ah acabou Cê não viu isso aqui Pesado né Marcelo lembra? Lembra a Laís daquela vez? Pia, nossa Nossa senhora Fizeram pedra aqui, tá bom A essência da mountain bike é essa Essas aqui são as trilhas Verdadeiras Daí a próxima é a single track Que são as estreitinhas Single track é só você passa É não, então Single track é a filha indiana Justamente, é só você passa É o que a gente pode pegar na volta A gente pode pegar na volta A gente pode pegar na volta